Uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou hoje a responsabilidade do Brasil pelo desaparecimento de 70 camponeses e militantes da guerrilha do Araguaia. Com a decisão, o Brasil precisa investigar e punir os crimes da ditadura militar. Vamos agora às outras notícias desta terça-feira. O frio de dezembro assusta o sul do Brasil. No Paraná, os temporais de ontem atingiram 12 cidades do Estado. Os ventos fortes derrubaram árvores e provocaram alagamentos. 1.200 pessoas ficaram desabrigadas. Susto em São Paulo. O helicóptero que levava um repórter da Rádio Eldorado, que ia entrar ao vivo com informações do trânsito, teve que fazer um pouso de emergência no meio da Avenida Tiradentes. Ninguém se feriu. Hoje é aniversário da presidente eleita Dilma Rousseff. Em Porto Alegre, ela recebeu uma homenagem de crianças. Acesse o nosso site www.pap.org.br. Acesse o nosso site www.pap.org.br